Você sabe qual a melhor maneira de guardar as economias? A poupança é segura, mas não rende muito, ainda mais em tempos de juros baixos. Uma alternativa para quem não gosta de arriscar é investir no Tesouro Direto. É como emprestar dinheiro para o governo. Quem investe em Tesouro Direto compra títulos da dívida do Tesouro Nacional. Em troca, recebe juros. Esse é um dos principais investimentos em renda fixa, aqueles indicados para quem não quer correr riscos. Com uma aplicação de apenas R$ 30,00, o cidadão já pode começar a investir no Tesouro Direto. Basta ter CPF e uma conta corrente ou poupança em qualquer banco. As aplicações podem ser acompanhadas pelo site ou aplicativo do Tesouro. Essa modalidade de investimento está rendendo mais do que a poupança. É uma alternativa atrativa de investimento. Em primeiro lugar, porque ele é o risco zero. Então, você está remunerando o dinheiro sem que a pessoa tenha o risco de perder essa grana. Então, para o investidor com o perfil mais conservador, essa é a alternativa ideal. Em segundo lugar, a gente tem um componente de inflação também muito baixo. Então, quer dizer, essa diferença entre o valor que está sendo pago e a taxa de inflação, ela continua sendo uma remuneração interessante. Existem três tipos de papel. Os títulos prefixados com juros fixos permitem ao investidor saber antecipadamente quanto vão ganhar no futuro. O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central. Já o Tesouro IPCA segue a inflação e rende um pouco acima do índice oficial do governo. O mercado financeiro projeta uma taxa básica de juros para os próximos seis meses entre 4% e 4,5%. Essa é uma situação completamente inédita para o investidor brasileiro, já que combina a inflação em queda com a menor taxa de juros da história. Existe um investidor conservador que eu acho que ainda vai compor a maior parte da carteira em renda fixa e nós temos juros ainda positivos, então vale muito a pena, vai continuar sendo vantajoso para eles.